Famoso por ser o maior carnaval universitário do país, desta vez as ladeiras de Ouro Preto não serão palco para os foliões se arrastarem atrás dos blocos caricatos e também dos esperados shows organizados pela Liga dos Blocos. Neste ano, tanto Ouro Preto quanto Mariana vão se recolher e colocar máscaras, não de fantasia, mas de proteção contra o coronavírus. Há um ano, tudo por aqui estava bem diferente. O estacionamento do Centro de Convenções, palco do último Carnaval Ouro Pretano, estaria sendo preparado para receber cerca de 6 mil foliões, realidade que mudou devido à pandemia do novo coronavírus. Tanto a Prefeitura quanto a Liga dos Blocos Carnavalescos já anunciaram o cancelamento do evento deste ano. Com o nosso carnaval, já trai muito público de fora da cidade de Ouro Preto. Então, traria um fluxo muito grande de pessoas para cá, fazendo com que não fosse seguro nem para a população de Ouro Preto e nem para os turistas que vêm de fora, porque agora a nossa maior preocupação tem que ser a saúde das pessoas. Além de trazer os turistas para a cidade há 15 anos, os blocos também colaboram com a geração de emprego local, doando, por exemplo, latinhas para a Associação de Catadores de Ouro Preto. Somente no ano passado, de acordo com a Prefeitura, o município recebeu mais de 45 mil turistas, que injetaram diretamente cerca de 20 milhões na economia local. A rede hoteleira era um dos setores que estava nessa soma e que hoje podem até receber hóspedes, mas devem respeitar os limites de ocupação que foram impostos pelo programa Minas Consciente. De acordo com o presidente da ABI, Raimundo Nonato, mais da metade dos hotéis da cidade estão abertos e, apesar do cancelamento do carnaval, tem uma boa expectativa para a ocupação durante a data. A gente está com a expectativa de ter um fluxo de turista mais selecionado, não aquele turista tradicional do carnaval, jovem, mas um turista de um pouco mais de idade e que vem basicamente para descansar, conhecer a cidade e tudo mais. Outro setor que também ficou prejudicado foi o comércio. Esta loja em Ouro Preto, que trabalha desde 1974, especificamente com a Festa do Momo, está com o estoque lotado de fantasias, mas motivado com as vendas para quem gosta da folia e vai aproveitá-la de casa. Nós estamos trabalhando firme, como sempre trabalhamos, e estamos esperando a população, os turistas, todo mundo que aqui passar, sempre levar uma lembrancinha como um presente ou como um acessório a uma fantasia, porque você pode viver um carnaval dentro da sua sala, dentro do seu quarto, dentro do seu quintal, em qualquer lugar você faz uma coisa íntima, sem aglomeração, com todos os cuidados que a pandemia nos exige. O governo de Minas Gerais comunicou o cancelamento do ponto facultativo nos dias de carnaval. Mariana e Ouro Preto atenderam a orientação, definindo assim expediente normal nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, com o objetivo de desestimular a ocorrência de eventos que possam gerar aglomerações e provocar o aumento de infecções pelo coronavírus. O secretário de governo de Ouro Preto, Felipe Guerra, fala em um vídeo nas redes sociais que um evento online está sendo organizado para não prejudicar o setor cultural. Para compensar os grupos culturais, as escolas de samba, a Liga das Escolas de Samba, as bandas de Ouro Preto, o secretário Rodrigo Câmara, secretário de Turismo de Ouro Preto, e a secretária de Cultura Margareth Monteiro estão programando todo um evento especial de forma online que insira toda a nossa cultura e que a gente consiga celebrar dentro de casa a festividade e o carnaval em Ouro Preto. A Liga das Escolas de Samba A Liga das Escolas de Samba